Música Estamos no ar ao vivo, TV Assembleia 16.1 em HD, programa Palavra Aberta, último programa da semana. Na produção de Juliana Pompeu e Juliana Areia Leão. O telespectador já sabe a sistemática do programa. Temas de repercussão geral com mais tempo para que os convidados possam se aprofundar nas respostas e nas acertativas. Os telespectadores têm uma participação fundamental pelo telefone 999-22-0626 fazendo perguntas em tempo real para os convidados e sugerindo os entrevistados dos próximos programas. E os temas dos nossos programas de hoje são o seguinte, eleições municipais de 2016. O eleitor vai decidir no próximo domingo escolhendo seus representantes prefeitos, vice-prefeitos e vereadores dos mais de 5 mil municípios piauiense. E aqui no nosso querido estado do Piauí, a TV Assembleia vai fazer uma cobertura total. E a nossa entrevistada vai ser a diretora-geral da TV Assembleia, Cristiane Sequef. E de Cristiane para Cristiane. A nossa segunda entrevistada vai ser a doutora Cristiane Leal, coordenadora estadual do SAMU. Vai falar sobre os trabalhos do SAMU de uma maneira geral, o SAMU aéreo e principalmente nesse período eleitoral se aumentaram os trabalhos no SAMU por conta desse clima acirrado. E é com ela que nós começamos o Palavra Aberta. Boa tarde, coordenadora, tudo bem? Tudo bem, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês, esclarecendo a população, ouvindo, falando sobre o SAMU, que é um tema ainda de bastante relevância. Nesse período, os acirramentos eleitorais aumentaram os trabalhos no SAMU ou permaneceu dentro do que já estava planejado? Ainda não sentimos uma mudança nas nossas ocorrências. Nos finais de semana, geralmente, as ocorrências tendem a aumentar. Então, nós estamos esperando o domingo, que é o dia da votação, e estamos preparados para atender o que for necessário e o que nós fomos solicitados. A senhora falou que no final de semana aumentam as ocorrências, e quais são os fatores? O que a senhora atribui? É o final de semana que as pessoas saem para se divertir, né? Então, muitas vezes, utilizam bebida alcoólica e dirigem. A maioria dos nossos acidentes ainda é causado por motos, principalmente porque as ambulâncias do SAMU, do SAMU estadual, elas atendem ao interior do estado, e nós sabemos que a fiscalização é menor em relação às pessoas que guiam motos no interior. A senhora falou em atendimento de acidentes com motos, quais são as outras ocorrências mais comuns que o SAMU é acionado? Quando a gente fala em SAMU, nós lembramos muito de acidentes, mas as urgências clínicas, elas se sobressais sobre os acidentes. 85% dos nossos atendimentos ainda são as urgências clínicas. Quais são essas urgências clínicas? Uma pessoa que teve um infarto, uma pessoa que teve um AVC, as urgências pediátricas, as urgências obstétricas, todas essas são, elas se sobressais sobre as urgências traumáticas. Uma pesquisa recente colocou o SAMU do nosso querido estado, né? E também o de Teresina, os dois entre os melhores do país. Isso aumenta a responsabilidade, mas também é um incentivo a continuar esse trabalho. É, nós temos inclusive um núcleo lá no SAMU, que é o NEO, que é o Núcleo de Educação em Urgência, ele foi homologado e nós fazemos sempre aperfeiçoamento com as nossas equipes do interior. Então, constantemente nós estamos recertificando, atualizando as nossas equipes, porque a gente sabe que o treinamento, a prática é que conta na hora do atendimento. Com relação ao SAMU Aéreo, como é que está essa questão do SAMU, que foi também outra inovação nesse serviço de atendimento? É, o SAMU Aéreo, ele foi implantado no ano de 2013. Nós começamos a funcionar em 1º de junho de 2013 e nós voamos esses três anos com uma unidade que é um avião Cênica, né? Nós fomos muito felizes esses três anos que nós estávamos funcionando com o Cênica. No entanto, as equipes, no decorrer desses anos, nós fomos identificando algumas coisas e solicitamos ao secretário uma mudança de aeronave, porque nós vimos que a gente podia melhorar o serviço. Então, nós solicitamos uma aeronave de maior porte, que nós tenhamos maior autonomia de voo, que a gente possa trazer um acompanhante, que a gente possa fazer algum procedimento que às vezes a gente ficava limitado a fazer por conta do porte da aeronave. E o secretário acatou a demanda da equipe e nós estamos num processo, então nós estamos sem funcionar suspenso desde a metade do mês de agosto, né? Um mês, vai completar um mês e meio que nós estamos sem funcionar, mas que nós iremos voltar em breve, com certeza, um SAMU Aéreo bem melhor. Agora, no final de semana, especificamente para o período eleitoral, sábado, domingo e segunda, o governador, foi uma demanda do governador que solicitou que o aéreo funcionasse esses três dias. Então, ele já colocou a disponibilidade dessa aeronave de maior porte para fazer as ocorrências, porque nós entendemos que são serviços essenciais e que pode ser que a gente precise. Nós não sabemos como estarão esses ânimos acirrados das pessoas no interior. A gente sabe que a campanha no interior é bem diferente da campanha da capital. Então, nós estaremos funcionando sábado, domingo e segunda, que é pós-eleição, que aí vem as comemorações. As equipes do SAMU Aéreo são as mesmas, digo, profissionais, claro que não as mesmas pessoas do SAMU Terrestre? Sim, da unidade de suporte avançado, sim. Assim, a portaria, ela rege que tem que ter o médico, o enfermeiro e o condutor na unidade de suporte avançado. As nossas unidades avançadas, a gente ainda tem a presença do técnico em enfermagem, é uma pessoa que é de nível médio, mas é de grande importância no atendimento, porque ele sabe fazer a preparação de uma medicação, ele sabe fazer um acesso, ele sabe fazer a imobilização. Então, dependendo do tipo de ocorrência, se for uma ocorrência que exige muito da equipe, o técnico, ele ajuda bastante. Coordenadora, outra questão seriíssima, um problema seriíssimo, era com relação a trotes nas equipes do SAMU. Nós fizemos várias reportagens e era uma questão que atrapalhava o serviço e era oneroso para o Estado, que é o deslogamento da equipe, o gasto de gasolina e principalmente o tempo dos profissionais. Como é que está essa questão? Ainda existe, sim, o trote, ele não deixa de existir, mas ele diminuiu consideravelmente. Eu acho até que a diminuição dos trotes era porque antes as pessoas ligavam dos orelhões. E o orelhão é uma coisa que a gente não vê mais. Então, depois da telefonia móvel, que todo mundo hoje possui um aparelho celular, os trotes, ele diminuiu muito, porque nós identificamos quem é que está ligando pelo celular. Então, nós uma vez, nós recebemos 900 ligações de uma única pessoa que ela ligava todos os dias para o SAMU. E o que foi que nós fizemos? Essa pessoa ligava à noite, de madrugada, a qualquer horário, e nós entramos em contato com o setor de investigação da polícia e a polícia identificou a pessoa, era uma pessoa do interior, que é onde o SAMU estadual atua, e a polícia foi e tomou medidas cabíveis em relação a esses trotes. Infelizmente, nós não temos ainda, e até uma dica que eu dou aos deputados, que nós não temos uma lei estadual que prevê alguma punição para esse tipo de pessoa que realiza esses trotes. Alguns estados já existem, leis estaduais, que há punição para essas pessoas. Como existe a lei de falsa denunciação de crime, poderia ter uma de falsa denunciação de perigo. É, porque como você disse, a gente desloca uma viatura para atender um chamado, é um falso chamado. Alguns chamados que são trote, a gente consegue identificar na própria regulação, porque aquelas perguntas que as pessoas reclamam, ah, quando a gente liga para o SAMU, pergunta muito, pergunta muito, mas aquelas perguntas já são essenciais para identificar o tipo de ocorrência, né? E a gente vai sabendo se é falso ou não o chamado. Então, a gente desloca uma equipe, psicologicamente a equipe, às vezes, vai para atender aquele chamado, quando chega lá é um falso chamado, além do ônus de combustível e demais gastos que a gente tem. O ordenador, estruturalmente, são quantas viaturas, quantos profissionais envolvidos, tirando aí, é claro, o SAMU aéreo, ou então até incluindo ele mesmo, na estrutura do SAMU estadual? Só do SAMU estadual, nós atendemos hoje, atualmente, 70 municípios. Em quantitativo de ambulância, nós temos 120 distribuídos nesses municípios. Nós temos ainda dois municípios que não estão contabilizados, que são municípios novos, que já estão com ambulância, mas por conta do período eleitoral, não deu tempo de iniciar o funcionamento, que é o município de Colônia do Gurgueia, e o município de Monsenhor Gil. Monsenhor Gil não, Demerval Lobão. Monsenhor Gil ainda deu tempo de inaugurar antes da eleição. Mas Demerval Lobão e Colônia do Gurgueia, nós já estamos com ambulância e nós tivemos que esperar o período eleitoral. Fora a central estadual, no estado do Piauí, nós ainda temos 10 ambulâncias no SAMU Terezine, mais duas da central, que é Campo Maior e Piripiri, e nós temos ainda a central de Parnaíba, que são mais 5 ambulâncias. Então, assim, nós estamos crescendo muito para a região de Picos, que a nossa cobertura ainda é pequena lá, mas nós já temos muitos pareceres do Ministério favorável também à implantação. Agora, quando falamos em saúde, com toda essa estrutura que a senhora falou, mas todos nós, tanto quem atende como quem é atendido, todos nós queremos muito mais. Isso, muito mais. Claro, a saúde sempre demanda muito, muito serviço e a gente tem que estar preparado para atuar. O ordenador estadual do SAMU, Cristiane Leal, muito obrigado pela sua participação. O tempo acabou, mas se dirija ao telespectador do Palavra Aberta, que acompanhou esses seus esclarecimentos. Eu queria só agradecer a presença e esclarecer que o SAMU está funcionando. O SAMU, muitas vezes, as pessoas têm muita dúvida em relação à capital e interior, porque são centrais diferentes, mas tanto o interior quanto a capital, graças a Deus, o Estado do Piauí, como você falou, nós caminhamos a passos largos e estamos às ordens para servir à população. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. O programa Palavra Aberta, na produção de Juliana Pompeu e Juliana Areleão, vai para um intervalo institucional e, na volta, cobertura das eleições 2016. A nossa entrevistada, eu já falei, de Cristiane para Cristiane, vai ser a nossa diretora-geral, Cristiane Sequef, cobertura TV Assembleia nas eleições 2016. Aguardo vocês após o intervalo institucional. Legenda por Sônia Ruberti